Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Bom, hoje finalmente eu venho trazer o vídeo sobre o meu novo celular, que é um Moto G3 Turbo Edition. E nesse vídeo eu vou passar um pouquinho das especificações dele pra vocês. Eu já vou avisando que eu não manjo nada dessas coisas mais técnicas, mas eu tenho certeza que quem estiver assistindo e manjar um pouquinho mais disso vai querer saber, né, sobre os dados do celular. Então eu tô aqui pra isso. Qualquer dúvida vocês deixem aqui nos comentários que eu dou uma pesquisadinha pra passar pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Quem me acompanha sabe que eu tinha, aliás, eu ainda tenho um iPhone 4S. Esse aqui, o branco, ele tá inteirinho, porque desde sempre eu coloquei película e eu usava capinha, então não riscava. Ele é lindo, ótimo, maravilhoso. Eu não tenho nada contra o iPhone. Só que eu não vejo, assim, agora que eu voltei pro Android principalmente, tanta diferença de que, ai, o iPhone, pelo amor de Deus, vamos vangloriar o iPhone. Não, eu acho que é uma coisa mais, assim, de status mesmo. Mas essa é a minha opinião. Fiquei um pouquinho mais de um ano com o iPhone, só que qual era o meu problema com ele? Esse meu iPhone, ele tem 8 GB apenas. E pra tudo isso que eu faço aqui, eu tiro muita foto, eu gravo vídeo, eu tenho que baixar muitos aplicativos, não tava dando certo. Eu não conseguia mais atualizar o celular, não conseguia baixar aplicativos. E chegou a hora que eu falei, cara, eu preciso de outro celular agora, que foi o momento que eu não tava conseguindo mais tirar fotos. Então foi por esse motivo que eu estou deixando esse celular, aliás, esse celular, servirá pra eu falar com vocês. Em breve eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, talvez eu fale lá na fanpage, ou libere um vídeo aqui pra vocês, que eu vou comprar um chip só pra ser esse celular aqui, uma ligação entre eu e vocês, tá bom? E aí, gente, como eu ia atrás de um celular, sendo que eu não sabia nada, não sabia qual celular comprar que suprisse com todas essas minhas necessidades. Eis que eu fui atrás da Nayara Morrone, sim, a coitada Nayara Morrone, porque vocês não sabem o tanto que eu atormentei ela, e ela atormentou o namorado dela. Então, muito obrigada a vocês dois, tá? Amo vocês. Eis então que eles me explicaram um pouquinho, né, das bagaças que tinha que ter no celular pra suprir com tudo que eu queria. E aí eu fiquei em dúvida entre dois, que inclusive foi indicação da Nayara e do namorado dela, que era o Moto G e o Sony C4, se eu não me engano. Só que o Sony C4, ele é ótimo, lindo e maravilhoso, só que ele estava um pouquinho mais caro e eu não tinha o dinheiro ali. E aí eu resolvi comprar o Moto G e, gente, eu estou super satisfeita com o celular. E agora eu vou contar pra vocês um pouquinho das especificações dele. Vamos começar pelo fato dele ser enorme, né, perto do meu celular, a hora que eu peguei ele, eu não consigo digitar com uma mão só, gente. Enfim, apenas detalhe, ele tem 5 polegadas e ele é octa-core. Então, pelo que eu entendi, essa parada aí de octa-core, dual-core, é o processador do celular, é o que vai tornar o celular rápido. Então, gente, isso aqui é super rápido, é uma velocidade, assim, extraordinária. E o cara da loja me falou que ele abre, acho que uns cento e pouco aplicativos de uma vez, que ele não trava, alguma coisa assim. Eu só sei que era muito aplicativo e eu falei, nossa, isso aí é muito interessante. Então, ele tem o processador octa-core, como eu mencionei pra vocês, e ele tem também 2 GB de memória RAM. E o que difere ele do Moto G3 normal? É que ele é o Turbo Edition, né, edição turbo, enfim, que é exatamente essa diferença no processador e na carga do celular, porque acontece. Chamam isso de Turbo Power, que é o quê? É minutos carregando com horas de uso e, realmente, gente, você conecta lá, né, o carregador nele, põe lá na tomada, e aí aparece Turbo Power ativado, alguma coisa assim. E aí, ele carrega em minutos e o celular dura muito, assim, mais que um dia. E eu sou uma pessoa que fico no celular 24 horas, mexendo em aplicativo, olhando Instagram, rede social e afins, e então a bateria dele dura muito. Em relação a isso daqui, eu já vi muita diferença, porque o meu iPhone descarregava a todo momento. Outra informação sobre o celular é que ele é dual chip, então vocês podem colocar dois chips pra usar no celular. E esse meu aqui é 16GB, então já tem uma grande diferença com o meu antigo celular, eu já tô podendo desfrutar muito mais. E outra coisa que ele tem, ele é compatível com aqueles cartões SD, se eu não me engano, que aí ele vai aumentar a capacidade de armazenamento, né, os gigas aí do seu celular, então isso é maravilhoso. Agora vocês devem estar se perguntando aí, Natália e a câmera do celular. Vou contar pra vocês agora. A câmera traseira do celular, ela tem 13 megapixels e tem o flash bonitinho lá. A frontal, ela tem 5 megapixels e é Full HD. Então, em relação, de novo, com o meu iPhone, gente, era uma desgraça a câmera frontal disso daqui. E nesse celular eu consigo ver até o meu poro na minha face. Outra curiosidade sobre esse celular é que ele é resistente à água e à poeira. Por quê? Deixa eu tirar a capinha aqui pra vocês verem. Ele tem essa capa traseira aqui, só que na hora que você abre ela, ele tem uma proteção onde fica o seu chip, né, e o cartão SD, enfim. E aí impede que a água ou poeira entre. Eu já vi testes na internet em que as pessoas colocam o celular num recipiente e derramam simplesmente uma jarra de água em cima. E eu confesso pra vocês que eu ainda não tive coragem de fazer isso, porque do jeito que eu sou cagada é capaz de dar pau no meu celular. Apesar que seria um teste pra eu saber se realmente isso daí funciona ou se é balela. Mas se você tem esse celular ou entende mais um pouquinho e sabe disso, comprovado, deixem aqui nos comentários pra eu também ficar informada. Mas já ouvi dizer também que ele é resistente à água e não à prova d'água, então não tem como você ficar mergulhando com o celular tirando foto embaixo d'água. Então esse é um fato que eu não vou saber, assim, passar a real informação pra vocês. Mas se alguém souber, como eu já disse, deixem aqui pra mim. E aí, pra finalizar, o celular ele obedece a alguns comandos. Por exemplo, se eu colocar ele assim, como o celular explica, como se eu estivesse apertando a mão de uma pessoa e chacoalhar, ele vai ativar a lanterna do celular. Aí eu chacoalho de novo, ele desativa. E pra ativar a câmera também, só que aí você segura o celular assim, acho que eu não vou conseguir fazer com essa mão porque é a esquerda, mas vamos tentar. Você segura ele dessa forma e chacoalha o punho duas vezes. Foi. Aí ele ativa a câmera e pra você ativar a câmera frontal é a mesma coisa. Opa! Ai, gente, é muito ruim chacoalhar com essa mão, peraí. Peguei aqui com outra mão porque realmente pra virar pra frontal tava difícil. Então tá na traseira, eu faço assim, ele vai pra frontal, aí eu faço assim, ele vai pra outro, faço assim, entendeu? É só chacoalhar que ele entra na câmera sem precisar você desbloquear o celular e tudo mais. Então é isso aí, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que eu consiga esclarecer, deixem aqui nos comentários que com certeza eu respondo todos vocês. E eu estou achando ele um celular ótimo porque eu sou viciada em fotos. Então a câmera é maravilhosa, o armazenamento é maravilhoso. Já estou com vários aplicativos. Ah, se vocês quiserem um vídeo mostrando só os meus aplicativos e as minhas capinhas, que não podem faltar, deixem aqui nos comentários também que eu volto com outro vídeo pra mostrar essas coisinhas pra vocês, tá bom? Então é isso. Não esquece de dar aquele like aí se você gostou do vídeo. E se inscreva aqui no canal pra receber os novos vídeos aqui de Se Liga na Vaidade, tá bom? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!